A série Nioh conta com dois grandes jogos de ação com combates interessantes e que fazem parte do gênero Souls-like, ou seja, você tem que esperar um verdadeiro desafio. A ação é o ponto forte desses jogos que conseguiram causar uma impressão própria. No primeiro game, você é um forasteiro chamado William Adams, um marujo irlandês que acaba chegando ao oriente em busca de Edward Kelly, uma tarefa nada fácil, já que o lugar está repleto de yokais, que são os demônios da cultura japonesa. Entretanto, por ter uma boa espada, o personagem consegue fazer o uso mais correto dela. Em Nioh 2, temos uma história bem diferente, já que você pode criar o seu personagem, chamado de Hyde, seja você homem ou mulher, e aqui é uma frequência do primeiro jogo. Porém, o game traz novidades que fazem Nioh 2 encontrar um lugar próprio no coração dos fãs. Em The Nioh Collection, temos as duas edições completas dos jogos, além de dar direito ao upgrade gratuito da nova geração. Estamos falando de um bom pacote para qualquer pessoa. O tratamento de remasterização é simplesmente incrível e Nioh, o primeiro jogo, é quem mais se beneficia dessa nova versão. O jogo roda bem, até com 4K de resolução, que conta com um bom número de melhorias gráficas. Agora que a qualidade visual está no máximo, isso permite que você desfrute ainda mais da ação. Vale lembrar que Nioh sempre teve controles bem responsivos e isso dá mais resultado. Quer ainda mais um motivo para jogar? Estamos falando de 120 fps. Claro que você precisa ter uma TV capaz disso. Isso traz uma baita sensação de fluidez para o jogo, garantindo a melhor versão de todos os tempos, e tendo jogado a versão de PS4, eu garanto que é um grande upgrade. Já Nioh 2, que já era bem evoluído em suas qualidades gráficas, traz uma bela competição com essa nova versão. Existem melhorias óbvias e claras, entretanto, a grande diferença é mesmo o uso de 120 fps. O jogo está bem bonito e o gameplay se beneficia do poder do PS5 para manter a fluidez. Nos dois casos, também temos outro ponto bem importante que faz toda a diferença. O uso do SSD do PS5, que garante um carregamento quase que instantâneo, fazendo com que você se mantenha imerso no jogo mesmo quando está se movendo no mapa ou quando morre. O suporte para DualSense também faz você sentir as pancadas das lâminas durante as batalhas e a destruição dos objetos. Além de todas essas melhorias já citadas, devo relembrar os reviews que nós já fizemos de Nioh e Nioh 2, colocando esses dois games como alguns dos melhores jogos de ação disponíveis para o PlayStation. Suas missões são desafiadoras, o sistema de skills é muito bem desenvolvido e também temos um sistema de loot que consegue engajar o jogador. Isso sem esquecer as vantagens de Nioh 2, que consegue brilhar com as habilidades Yokai. Para quem tem um PS5 e nunca jogou nenhum game da série Nioh, essa é a melhor porta de entrada para a franquia. E para os veteranos, vale dizer que as versões remasterizadas estão sendo vendidas separadamente na loja online da Sony. É um game que garante centenas de horas de aventura, mas agora com um nível de beleza nunca antes visto. Um verdadeiro banquete para os donos do console de nova geração da Sony. Altamente recomendado.